E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Hoje nós temos uma maravilhosa receita. Hoje nós vamos fazer um carpaccio. Aquele maravilhoso carpaccio. Vamos à nossa receita? Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos iniciá-la pelo nosso molho. Que nós vamos estar utilizando o nosso carpaccio. Então vamos lá. Vamos colocar 100 gramas de alcaparras. Vamos colocar azeite extra virgem. Aqui nós estamos utilizando uns 50 ml. Vamos estar utilizando o suco de um limão siciliano. Se não encontrar o limão siciliano, pode ser tai chi. Vamos utilizar 50 ml de água. E vamos utilizar pimenta do reino a gosto. Ok? Agora nós vamos fechar o nosso liquidificador. E vamos bater. Então pessoal, depois de um minutinho, está pronto o nosso molho. Agora nós vamos transferir-lo para um recipiente. E reservá-lo na geladeira. Ok? Olha que maravilha. Então pessoal, como eu havia dito no filme anterior, nossa carne ficou enrolada. Deixei ela descansando no freezer. Podem ver que ela está durinha. Não está congelada. E agora nós vamos prepará-la para o nosso carpaccio. Vamos lá? Vamos parti-la no meio. Observem que ela está bem durinha. E agora nós vamos iniciar o corte do nosso carpaccio. Então pessoal, depois da nossa carne ficar resfriando no freezer, ficar durinha, nós vamos começar a fatiar. Vai ficar maravilhoso o nosso carpaccio. Vamos lá? Olha que maravilha pessoal. Nós estamos picando ele um pouco mais grossinho, porque nós vamos fazer um processo para ela ficar bem fininha. Ok? Vamos lá. Então pessoal, depois da nossa carne fatiada, nós colocamos ela aqui sobre um filme para churrasco e vamos tampá-la. Olha aqui. Porque nós picamos ela com uma espessura de 2, 3 centímetros. Agora nós vamos bater a nossa carne para ela ficar com espessura de 1 centímetro, que é o ideal para o nosso carpaccio. Lembrando que o ideal para fazer o carpaccio seja uma carne sem fibra, uma carne com o menor sabor forte possível. Então o ideal é o filé mignon e o lagarto. Ok pessoal? Então, olha aí. A nossa carne está ficando bem flatidinha, bem fininha. Olha que maravilha. Ok pessoal? Aí pessoal, que maravilha. E aí, acabando aqui pessoal, nós já vamos vir montando o nosso prato. Ok? Olha pessoal. Então, até daqui a pouquinho, onde nós vamos formar os nossos pratos. Então pessoal, depois que nós fatiamos o nosso filé mignon bem fininho, fizemos aquele processo de colocá-lo no papel filme, no plástico filme, bater sobre ele para ele ficar mais fininho ainda, aqui está o nosso resultado. Lembrando, é uma carne que a gente come fresca, então tem que ser uma carne de boa procedência, um açougueiro conhecido, onde a carne é conhecida, ok? Ok? Então vamos lá. Aqui nós temos os dois pratos prontos, agora vamos começar o preparo. Aqui nós vamos estar utilizando aquele molho que nós preparamos no início. Olha pessoal, que maravilha. Agora nós vamos temperar, colocando sal a gosto. Aí fica a critério de vocês, quem gosta de mais sal, menos sal, menos tempero, ok? Aqui nós vamos estar utilizando também pimenta do reino a gosto. Eu gosto de pimenta do reino. Aí vai a critério de cada um também. Olha aí que maravilha. Podemos colocar alcaparras, inteiras mesmo. Olha pessoal, isso dá um sabor diferenciado na nossa receita. Olha que maravilha. Podemos colocar também queijo parmesão. Aqui nós fatiamos ele em tirinhas. Aí fica a critério de cada um. Pode ser ralado em fatias, ok? É uma entrada que eu adoro quando eu vou em restaurante, fora dessa epidemia que nos assombra. Olha que maravilha. Agora colocamos um fio de azeite generoso. Olha pessoal, que maravilha. Vamos colocar nela toda. Olha. Que maravilha. Aqui um prato preparado. Olha. Podemos dar mais uma pitadinha de sal. Para ficar sobre o queijo parmesão. Agora preparando o outro. Olha aqui pessoal. Vamos trocar aqui de posição. Aqui nós estamos utilizando um mix de alface roxo, agrião e rúcula. Aqui nós picamos rusticamente. Aqui nós vamos fazer o mesmo processo com sal. O sal que você vai utilizar é a critério. Tem gente que gosta de sal de malaia. Tem gente que gosta de sal de rosa. O sal que você achar melhor. Ok? Aí você pode temperar a salada também. Colocar uma pimentinha do reino moída. Olha aí pessoal. Aqui nós vamos colocar tomatinhos, cerejas sobre a nossa salada. Olha que maravilha. Vamos colocar alcaparras também. Olha. É uma salada, é uma entrada. E fit. Porque ela é bem leve. Olha pessoal. Aqui nós vamos colocar agora, sobre a nossa salada. Fatias de queijo parmesão. Que dá um charme especial na nossa salada. Olha pessoal. Podemos também salpicar mais algum. Algum queijo ralado. Olha que maravilha. E não esquecendo o nosso azeite. Olha que maravilha. E está pronta a nossa receita. Que maravilha. E aí pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse carpaccio é divino. É uma maravilha. Fica a dica do Cozinhando com Moretti. Ok? Você que não é inscrito no nosso canal no Youtube. Inscreva-se. E você que já é inscrito. Dê um like nos nossos vídeos. Isso engrandece mais os nossos vídeos. As nossas postagens. E não esqueçam que estamos no Facebook. No Twitter. E no Instagram. Ok? Até a próxima. Tchau. Tchau.